Olá, paz e bem! Salve, Maria Imaculada! Vamos acompanhar o Santo Evangelho de hoje comentado. Quero já te convidar para se inscrever aqui no canal e ativar o sininho. Vamos iniciar então rezando. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu Anjo da Guarda, intercedei por mim. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E o Evangelho de hoje desta quarta-feira, dia 24 de março, é o Evangelho segundo São João, capítulo 8, versículos de 31 a 42. Naquele tempo, Jesus disse aos judeus que nele tinham acreditado, Se permanecerdes na minha palavra, sereis verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Responderam eles, Somos descendentes de Abraão e nunca fomos escravos de ninguém, como podes dizer, Vós vos tornareis livres. Jesus respondeu, Em verdade, em verdade vos digo, todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. O escravo não permanece para sempre numa família, mas o Filho permanece nela para sempre. Se, pois, o Filho vos libertar, sereis verdadeiramente livres. Bem sei que sois descendentes de Abraão, no entanto procurais matar-me, porque a minha palavra não é acolhida por vós. Eu falo, O que vi junto do Pai, e vós fazeis o que ouvisteis do vosso Pai. Eles responderam então, Nosso Pai é Abraão. Disse-lhes Jesus, Se sois filhos de Abraão, praticai as obras de Abraão. Mas agora vós procurais matar-me a mim, que vos falei a verdade que ouvi de Deus. Isto Abraão não o fez, vós fazeis as obras do vosso Pai. Disseram-lhe então, Nós não nascemos do adultério, temos um só Pai, Deus. Respondeu-lhes Jesus, Se Deus fosse vosso Pai, certamente me amaríeis, porque de Deus é que eu saí e vim. Não vim por mim mesmo, mas foi Ele que me enviou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Muito bem, então vamos agora refletir, meditar este Santo Evangelho de hoje. Jesus, que fala aos judeus que nele tinham acreditado. E fala ao nosso coração, para permanecermos na Sua Palavra. Olha só que importante, este alerta aqui de Jesus a cada um de nós. Não basta conhecermos a Palavra, nos emocionarmos com a Palavra, acharmos bonita, importante. Nós temos que permanecer nela, é a nossa fidelidade no dia a dia. Vivendo e praticando a Palavra de Deus. Nas pequenas coisas do nosso dia, na nossa rotina, no nosso trabalho, na nossa casa, com a nossa família, com os nossos amigos, conhecidos e desconhecidos, temos que seguir por este caminho, permanecendo na Palavra de Deus. Porque a partir do momento que nós conhecemos e achamos que, né, já conhecemos tudo sobre a Palavra e começamos a buscar outras coisas, vamos nos desligando da Palavra de Deus. E aí está o perigo. Nós temos que permanecer na Palavra de Deus. Nós temos que ser firmes para viver dia a dia a Palavra de Deus. E Jesus fala, Se permanecer, diz na minha Palavra, sereis verdadeiramente meus discípulos. É desta maneira que somos discípulos de Jesus. E desta maneira conhecemos a verdade. E a verdade nos libertará. Fala aqui o Evangelho. E aí os judeus disseram, Olha, somos descendentes de Abraão, nunca fomos escravos de ninguém. Como que você pode dizer que vós vos tornareis livres? Olha o que Jesus fala depois. Todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. Muitas vezes nós achamos que o pecado nos liberta. Nos liberta das ordens, dos ensinamentos de nosso Senhor Jesus Cristo. Ah não, eu quero viver a minha vida aí, a vontade, não quero ficar preso a nada, nenhum ensinamento. Olha, aí que mora o perigo. Numa estrada. Se você tem sinalização, se você anda na faixa, se é uma estrada bem sinalizada, com as faixas pintadas ali no chão, é muito mais fácil a gente caminhar, andar por ela, não é isso? É por isso que Deus nos dá a sua palavra, nos ensina como viver. São regras, são ensinamentos que nos ensinam a viver numa maneira segura e seguir por este caminho seguro. Só que a partir do momento que nós achamos que somos livres, que não queremos seguir nada, então tira a sinalização da estrada, tira a iluminação, vou sair por aí, o que acontece? Pode acontecer um acidente, um acidente fatal, ou seja, nós podemos ter a condenação se não estivermos por este caminho seguro que é Cristo Jesus. E às vezes o pecado, às vezes não, o pecado sempre nos engana. Achamos que estamos livres, vivendo no erro, no pecado, eu posso fazer o que eu quero da minha vida, mas você acaba se tornando escravo do pecado, porque é aquilo que te alimenta. Quando você está no pecado e comete pecado, nada mais tem graça, você acaba achando tudo muito sem graça, sem sentido, e só o pecado que dá sentido à sua vida, que te dá alegria, e é uma falsa alegria, uma alegria momentânea, que nos afasta de Deus, que vai nos levando ao inimigo, e a gente vai virando escravo do pecado, ou seja, precisamos cometer novamente o mesmo pecado, outros até piores, para irmos nos satisfazendo, para aquilo ir nos alimentando, e quando a gente vai ver, a gente já está tão envolvido na escuridão, no erro, na podridão, que a gente, nada passa a ter sentido mais em nossa vida, em nossa caminhada, vem o vazio, a tristeza, nós temos que ter esta liberdade em Deus, ou seja, como eu disse, o exemplo ali da estrada, a estrada, as faixas, a iluminação, as placas, tudo isso serve, não para nos deixar presos, amarrados, mas para nos direcionar no caminho, e que a gente caminhe no lugar seguro, que nos leva à salvação, que nos leva a Cristo Jesus, então cuidado, cuidado com o erro, com o pecado, que isso vai nos escravizando, e é como uma isca, para um peixe, aparentemente parece atraente, aquela isca, e o peixe vai, morde, e por trás tem o anzol, que fere o peixe, que aprisiona, que você vira refém, você vira escravo do pecado, do erro, e se está envolvido, que você não consegue mais se soltar, somente pela graça de Deus, somente pelo amor de Deus, é que nos tornaremos livres, livres, portanto, permanecemos, devemos permanecer, na palavra de Deus. Obrigado pelo seu carinho, pela sua companhia, que Deus abençoe muito a sua vida, se você gostou, deixe um joinha, um like aqui no YouTube, o seu comentário, o seu amém, e se inscreva no nosso canal Parábolas de Fé. Salve Maria Imaculada!